Música 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 Paz uma sopa pra nós. Paz uma sopa. Música Música Papai? Música Cê tá rindo do que? Vai rolar uma puta briga de computação grave! E eu tô mandado esse monoclonal de uma co... Que bomba! Só corra! Por que que tá preto, caralho? WTF? Muito bom dia! Caralho, o maluco é malto! Pesadão! Se liga galera, Godzilla chegou pra detonar tudo! Ajuda o maluco que tá doente! Pra enfrentar o homem macaco que tá por aqui! Cadê o pagode? Sem pressão, aqui é Godzilla passando, rapá! Com certeza o Godzilla de verdade teria aquela altura ali, mas é o que dá, né? Melhor do que nada! Macaco! Ué? Tem um gorila aqui no meio da rua? Ué? Pula aí, Godzilla! Ô gorilão! Você viu o... Você viu o Kong por aí? Ele... Ele tá me ignorando! Mas que pode um... Ô gorila! Você viu o Kong por aí? Ah merda! Responda por! Tá bom, acho que exagerei! Mais ou menos! Ainda vamos ter que procurar o Kong! Godzilla quer sopa de macaco, mano! Um monstro! Com fome! Quer mesmo enfrentar helicóptero? Quer mesmo? Então toma! Sopra atômico, rapá! Ô macacada! Ou vocês me falam de tal Kong... Ah! Por que eu tô sendo bonzinho, hein? Sai daqui, bombeiro! Eu tenho mais o que fazer! Vamos nessa, Godzilla! É normal a Godzilla andar desse jeito, né velho? É normal, acontece em todas as quintas! Tudo legal, né? Ué! A policia é um monte de gorila! Fala sério! Mano, os caras estão querendo destruir o ovo do Godzilla, velho! Não mereço isso! Ah, velho! Para, né? Pera aí, não queria sair não! Pera aí! Não queria sair não! Pera aí! Volta, 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 volta! Volta, volta, volta! Volta, volta, volta! Eles continuam me perturbando! Sopra atômico! Tome! Tome! O Kong é tão cagão que ele manda... Mini macacos pra me deter! E ainda tem gente que ating Kong! Como é que pode? Pera aí que vocês vão ver, hein? Que que foi, Godzilla? Eu tô do torto! Godzilla fuzila! Godzilla fuzila! What the fuck? Foi isso, mano? Demência? Corre! É o diabo! Segura o grosso! Faz o que? Conheço a mijada atômica! Olha, mano! Quando eu instalei esse Godzilla aqui... Eu achei que esse poder aqui... Ia sair pela boca dele, velho! Vai ficar mais legal! Mas não! Saiu justo no lugar errado, velho! Pelo amor de Deus, GTA! É, mano! Parece que o Kong não vai aparecer agora, mano! Vamos tomar uma ducha no mar... E amanhã a gente volta! Não cante vitória ainda, Kong! Eu ainda voltarei! Com meu rabo duro! Olha o Kong ali, mano! Fica quieto! Porque senão agora eu levanto... E te jogo dentro da privada! Olha o atacão ali, mano! Vamos nessa! Vem! Vem, Kong! Vem tranquilo! É só que você tem? Joga carro sem mim, é? Não! Vem! Toma um tapa! Errou! Tá pisoteando quem, Kong? Eu tô aqui! Ai, é mesmo? Sai na frente! Tomou na jaca, Kong! Opa! Tudo com manhã! Sai, velho! Esse Kong tá me travando! Onde é que ele foi, velho? Cadê ele? Tá ali, ó! Tomou outra patada! Vou te pegar, Kong! Tem que ter sentido! Hoje não! Ele pulou hoje, miserável! Errou! Ali tá ele! Vou te pegar! Peraí, tu sai na frente! Bum! Peraí, ei, ei, ei! Borro! Vai vir, é! Então vem! Toma uma segura patada! Já estamos quase acabando com ele! Errou! Miserável! Ah! Vou te pegar! Venha! 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 Lazarento! Rofado! Agora eu vou te mostrar o grosso atômico! Meu Deus do céu! Segura o mijo! Porra! Comeu a vida dele inteirinha, velho! Vai morrer! O duelo final! Sai na frente! Te peguei! É que eu te pego de volta! Errou! Lazarento! Não consegue, né? Sarrada! Atômica! Que? Que aconteceu com o Kong? Mano, o cara virou uma moeba, velho! Mano! Que que... Que que é isso aqui, velho? É isso aí, Godzilla! Você é o vencedor! Mas... Que? Ele tá vivo! É isso mesmo! Ah, não acredito que ele tá vivo, velho! Ah, não! Quer saber que se dane! Eu queria mesmo uma segunda luta mesmo! E aí, Kong! Pronto? Bem tranquilo! Pega! Não fugir não! Agora, Kong! Por trás! Um tapa na gastosa! Yes, baby! Tô chegando! É isso aí, Kong! Aqui é o rei dos monstros, velho! Enquanto você é o rei, eu sou o deus! Entendeu, mano? Bem tranquilo! Errou! Nazareto! Vou te pegar! E o jogo crashou! É! Vamo nessa, Kong! Bem tranquilo! Não! Hoje não! Errei! Como que eu errei, mano? Falta de remédio! Sai na frente, cabra de carro! Hoje não! Errei de novo! O Kong tá muito malandrão, hein, velho! Hoje não! Errei de novo! Mas dessa vez eu não erro! Hoje sim! Toma! Acertei! Vou te pegar! Acertei! Acertei! Estão deixando a gente sonhar! Opa! Errou! Errou! Não adianta jogar carro sem mim não, hein, Kong! Agora que eu te pego! Acertei! Tá ficando mocados nessa cidade, velho! E o Jiren tá lá parado sem fazer nada! Cadê você, Kong? Nada, não terminamos! Acertei! O que é isso que eu disse lá hoje? Tá no tangoce do Kong? Vai tá nele! Sai na frente, ônibus! Pronto, agora a parada é séria! Vou te pegar! Errei, malandrão! O Homem Macaca é esperto, hein! Ah não, pelo amor de Deus! Errei! Tá com medo de me enfrentar, é? Vem aqui! Não! Não adianta fugir de mim! Ele tá com medo de mim, velho! Esse é o herói de vocês, time Kong? Um herói que só fica fugindo? Ah, quero... Ele vai errar! Errou, Kong! Pode jogar quantas coisas você quiser! Não vai me parar! Eu vou pular por cima de você! Pulei por cima de você! Você é zoeiro, hein cara! Toma mais uma tapinha! Eu ainda não vou apelar pro seu patrônico não! Atômico? É atômico! Para de fugir de mim, Kong! Vai te lascar, mocha! O que tá acontecendo aqui, mano? Mas... Preciso sair daqui! Errou! Olha o que o Godzilla vai fazer de novo! Eu quero, vai! Que isso, Godzilla! Se revelou ao vivo aqui, ó! No cangote do Homem Macaco! Eu te peguei! E pra finalizar... Sopratomico! Macaco esperto, hein! Tá desenhando... Tá desenhando o Sopratomico, velho! Não vai desenhar dessa vez não! Te peguei! Toma! Mais uma! Ih! Acabou! Acabou não! Chegou um carro em mim... Chegou um carro na cabeça do Godzilla, velho! Aí não gostei não, hein! Agora é minha vez! Explosão Atômica! E mais uma vez o Macaco vira uma Moeba! Apareceu! Certo! Mano! Eu tô muito ansioso pro Godzilla vs Kong, velho! Caraca! Vai ser maneiroso pra caramba, velho! Poxa! Finalmente iremos descobrir quem é o verdadeiro Rei dos Monstros! Hehe! Eu tô ansioso pro Godzilla! Mas... Eu respeito o Kong, velho! O Kong... O Kong é maneiro também, viu! E você? De qual time você é, mano? Godzilla ou Kong? Comenta aí! Quero saber! E sem treta, por favor, viu! Ah, e bem-vindo aos novos inscritos aí! Eu sou Sonic Gamer, mas pode me chamar de SG! Beleza? Bom, galera! Esse foi o vídeo de hoje! Espero que vocês tenham gostado! Valeu! Falou! Tchau! Tchau!